O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, gente! No episódio de hoje, os aventureiros vão sentir uma dor de barriga! Eu já comecei perdendo! Gente, eu não posso derrubar o Luquinhas! Isso! Esse é o jogo avalanche do Lucas Neto! E ele já está nas melhores lojas de brinquedo do Brasil! Vamos ver quem vai ganhar! Isso! Aê! Vai, Gi! Sua vez! Agora sou eu, hein? Um, dois, três e... Boa, Gi! Vai, Jess! Sua vez! Quero o azul! Quase! Aê! Agora é a minha vez! Eu quero o amarelo! Isso! Ou melhor, o vermelho! Perdi! Vocês ganharam! O jogo avalanche do Lucas Neto é uma caixa vermelha e azul! E tem também o jogo tiravaretas! Com uma caixa também vermelha e azul! Gente, eu acho que hoje a gente vai ficar brincando o dia todo! Porque os vilões sumiram! Vamos lá! Agora o jogo tira vareta! É você! Vai, Jess! Vai, Jess! Boa, vai, Gi! Eu quero esse aqui! E eu quero esse daqui! O jogo tiravaretas também está nas melhores lojas de brinquedos do Brasil! Avisa para sua família e para todos os seus amigos! Se vocês encontrarem uma loja de brinquedos, uma caixa vermelha e azul, é um jogo novo do Lucas Neto! Vai! Vai, Jess! Ai! Rápido! Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar Num lugar encantado Feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas Quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho! Hoje o dia está tranquilo Mas os aventureiros não perdem por esperar Graças à ajuda da bruxa Eu consegui fazer uma poção da dor de barriga Deixa eu mexer Agora sim Deixa eu ver se ela está boa Está perfeita Se cheirando ela está assim Imagina bebendo E agora eu vou dar para todos da cidade Beberem a poção E eles vão ficar com dor de barriga E claro que eu tenho o antídoto Mas eu vou vender muito caro E ficar muito rico E para eles conseguirem esse antídoto Eles vão ter que comprar de mim Chega! Eu vou ficar muito rico! Nossa, hoje o dia está calmo Nenhum vilão decidiu invadir a cidade Até porque eles não teriam coragem, né? Férias! Dá para a gente brincar com o novo livrão azul do Lucas Neto Boa! No novo livrão azul do Lucas Neto Tem múmia, vampiro, pirata e slime Mas tem muita coisa fofinha também Tem o Príncipe Lu, a Fada Marilúcia e o George Ah, e o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos do Lucas Neto Isso é pesado! Ah, eu sou um gênio do mal Para fazer com que as pessoas bebam a poção da dor de barriga Eu criei um plano Eu vou fazer uma fonte da juventude E aí elas vão passar e vão beber Achando que vão ficar jovem de novo Mas não vão ter dor de barriga E aí vem o melhor Eu vou vender o antídoto por cem reais a dose E aí, vai querer? Ah, perdi de novo! Aventureiros! Ai, tava bom demais pra ser verdade Tinha que aparecer um vilão no episódio Não, não, fiquem tranquilos Eu vim aqui só dar uma notícia Tem uma fonte da juventude lá na cidade Ela fica pra lá, ó A gente não acredita É Não acreditam? Então vão lá ver Porque está todo mundo bebendo E vocês vão ficar de fora Gente, fonte da juventude Eu sempre quis ser o Peter Pan Eu sei disso Vamos lá ver! Aventureiros amarelos! Ai, doutor Mau Mau Eu vim aqui avisar a vocês Que na cidade tem uma fonte da juventude Ela fica pra lá E os outros aventureiros Já foram Fonte da juventude? Sim! Calma aí Os aventureiros já estão lá? Eles já estão lá E vocês vão perder Vai acabar a água da fonte Vamos lá, Pedro! Vamos! Aventureiros! O doutor Mau Mau tinha razão A fonte da juventude existe de verdade Sim! E ela é vermelha! Não, Gi, é rosa! Não, Gi, ela é vermelha! Gi, é rosa, olha! Vermelha! Rosa! Vermelha! Rosa! Deve ser azul! Não importa a cor! O que importa é que essa daqui É a fonte da juventude! Rosa! Ela é vermelha! Ai! Gente! Eu vou beber! Eu sempre quis ser o Peter Pan! Lucas! Sai daí, Lucas! Lucas, é pra beber! Ai, eu acho que eu afundei! Mas querem saber de uma coisa? O quê? Ela é muito fofinha! Ela é muito fofinha! É uma boca! Tá bom, mas agora sai daí de dentro! Vai, bebe! Olha só! Bebe, mas não bebe tudo! Porque a gente tem que beber também! Isso mesmo! Eu também quero! Olha a quantidade de água que tem aqui! É muita! É verdade! Dá pra toda cidade beber! Eu sempre quis ser igual o Peter Pan, gente! Eu não acredito nisso! Bebe! Vai, bebe! Mas eu sempre quis ser o Peter Pan! Eu vou ficar um bebê pra sempre! Sim! Agora bebe! Vai, vai, vai! Vocês sabem que eu sou... Lucas, bebem logo! Nossa! Mas vocês sabem que eu sou um menino num corpo de adulto, não é? Sim! A gente sabe! E agora eu vou ser um menino no corpo de um menino! Vai! Vamos lá! Vai! Eu também quero um pouquinho! Agora é só esperar! Bebam logo! Vai! Você primeiro, Gi! Tá bom! Porque a fonte é rosa! Vai! É vermelha! Não importa a cor, bebe! Lá vou eu! Eu já tô até sentindo que eu já perdi uns 27 anos! Anda logo! É isso aí! Tô mais nova! Tô mais jovem! E eu! Ainda não! E eu! Você ainda tá criança, como sempre! É verdade! A Gi vai virar um bebezinho de colo! Ai, eu vou virar uma criança! Quando será que vem o efeito? Eu não sei! Tem alguma coisa acontecendo com a minha barriga! Olha só! Gente! Eita! Tá vindo! O quê? Tá vindo! O quê? Tá vindo! O quê? Ai, Lucas! Que mal educado! Nossa! Nossa! Então a fonte da juventude é aqui! E o que você tá esperando? Vamos beber! Vamos embora! Aventureira vermelha! Aventureira vermelha! Aventureira vermelha! Você soltou tudo! Nossa, Jeff! Não, não soltei! Nossa, Aventureira amarelo! Que isso! Tá podre... Não, não! Nossa! Vocês estão podres! Espera aí agora, todo mundo! Ai, que dor de barriga! Vocês também estão sentindo essa dor de barriga? Sim! Ai, isso aqui não é fonte da juventude! É fonte da dor de barriga! Ai, gente, eu acho que eu vou no banheiro! Licença! Eu também! Me espera, Vitória! Ai! Eu também queria ir no banheiro! Mas agora os dois estão ocupados! Eu acho que eu preciso ir no banheiro! Eu vou primeiro! Eu vou primeiro! Ô, Vitória! Pedro! Não demorem! Vão rápido! A gente precisa ir no banheiro também! Ai, ai, ai! 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 Ai, que dor de barriga! Ai, tá doendo muito! Ai, que fedor que tá aqui! Ele! Ai, ai, ai! Aventureira vermelha, me ajuda! Tá bom, senta aqui! Ai, ai, que dor de barriga! Pera aí, pera aí, pera aí! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! A culpa não é minha! Essa fonte rosa me deixou muito mal! Ai, 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 ai! É vermelha! É rosa! Ai, 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 ai! Tá bom, é vermelha! Ai, ai, ai! O que que aconteceu, aventureiros? Ai, doutor Mau Mau! Sim! Ajuda a gente! Acontece que a gente bebeu dessa fonte da juventude pra ficar igual o Peter Pan, mas acabou dando muita dor de barriga! Tá vendo, aventureiros? Isso é que dá a gente beber uma coisa que a gente não conhece! Vocês não conhecem, mas eu conheço muito bem! Isso aí não é fonte da juventude! É fonte da dor de barriga! O quê? Sim! E só eu tenho o antídoto! Isso aí é o antídoto? Sim! Passa pra cá! Me dá! Ai, 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 ai! Barriga, barriga! Ai, 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 ai! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, todo mundo! Hã? Ai! Ai, 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 ai! Você acha que esse punzinho é forte? Ai, é claro, a minha dor de barriga tá enorme! Experimenta o meu! O quê? Tá podre! Ganhei! Você já bebeu dessa fonte? Não, só cheirei! Ai, que nojo! Imagina esse bebê, esse bebê Aventureiro azul, você quer a poção? Sim, me dá o antídoto Por favor, me dá o antídoto Paga 100 reais cada um Você, você Você tá vendendo o antídoto? É claro A primeira dose foi de graça A segunda Você paga Tá vendo, aventureiros? A gente se deu mal, a gente bebeu Uma coisa que a gente nem conhecia e deu nisso É baratinho, 200 Mas você acabou de falar que era 100 Eu falei 100? Sim E agora eu falei quanto? 200 Ah, desculpa, era 300 É muito caro Cada uma Vai pra 400 Não, 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 fica em 300 mesmo, pelo amor de Deus Já tá caro Peraí, ó Tá aqui, ó 300 Isso, me dá sentido Antídoto, por favor Isso, rápido Ai, ai, ai Segura, segura, todo mundo Parou, parou, parou Ai, aventureiros Esse foi dos bons, hein Me dá logo isso Toma aqui E um pra mim É, um pra mim Mas 300 é um Ai, não Eu vou ter que comprar três antídotos? Sim Olha, pra não dizer que eu sou um mau vilão Você compra os três e paga mil Pronto, é assim Um bom negócio, hein Um bom negócio Agora sim Agora sim Agora sim Peraí que eu tô negociando Eu, hein Mas eu prefiro pagar 1.500 e não se fala mais nisso Não, 1.200 Não, 3.000 Toma É tudo seu, tudo seu Isso Meu Deus Agora me dá aqui É um, mas... E o outro? A aventureira azul Vocês não querem um antídoto? Sim Então anda logo Bebe agora Eu não consigo abrir Me ajuda Ai 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 Peraí, todo mundo Parou Segura, segura Não veio Passou? Ufa Eu tô curado Eu também Eu também Ai, agora Eu vou vender a minha poção para todo mundo da cidade Porque eles vão beber de graça E o antídoto custa dinheiro Eu vou ficar rico Doutor Mau Mau Sim Você só esqueceu de uma coisinha Não, peraí Antídoto Poção Dor de barriga Enganar todo mundo Eu não esqueci de nada Eu vou ficar rico Você esqueceu Que agora Os aventureiros Estão curados E a gente não vai deixar você vender Mais poção da juventude da dor de barriga Pra ninguém Não tem importância Pode beber que é de graça Claro que não Eu aprendi a minha lição também E você está preso Ai, vem aqui Mas primeiro Se inscreve no canal Pra ficar legal Se inscreve no canal Pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Inscrito aqui na tela Nós vamos brincar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai da piscina Porque você não vai ver mais a diversão Por muito tempo, doutor Mau Mau Posso pedir só uma coisa? O que? Canta de novo Claro que não Aventureiros O que? A gente esqueceu de uma coisa O que? Os aventureiros amarelos O que será que aconteceu com eles? Você vai fazer mais antídoto Vambora Vai Ei, acabou Ai, minha borriquinha Ai, minha borriquinha Você também Você também, né, Pedro O que será que tinha naquela ponte da juventude? Ai, eu não sei Mas eu acho que eu não vou sair daqui tão cedo Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Não sei